O canal Olhos no Céu está batendo na tecla do planeta Júpiter, que eu vou mostrar aos senhores que realmente, de fato, estão acontecendo fatos estranhos no Sistema Solar, não só na Terra, mas no Sistema Solar como um todo. Anomalias gravitacionais fortíssimas em Vênus, realmente alterações na sua atmosfera, também em Mercúrio, terremotos em Marte, Saturno também apresenta anomalias magnéticas, Júpiter também está com anomalias magnéticas, e agora, como se não bastasse, a grande mancha do planeta vermelho, do planeta Júpiter, corre o risco de desaparecer, segundo astrônomos. Redação bem recente, do dia 28 de maio, tem aproximadamente 10 dias atrás. Não são informações de 10 anos, inclusive as fotos são fontes da NASA, do Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL. De acordo com o Sputnik, Sputnik, parabéns, realmente é um site sério. De acordo com o astrônomo, a tempestade icônica de Júpiter está lentamente se desfazendo, enquanto a grande mancha vermelha está diminuindo lentamente. Aí eu percebi que com o telescópio, quase que, praticamente não dá para ver essa mancha. Não dá para ver, realmente. Júpiter está ficando mais claro, ele não está tão avermelhado, ele está ficando mais claro, realmente. Embora que ele não é tão vermelho igual Marte, mas, realmente, essa mancha, praticamente não dá para ver. Em relatório da Especi.com, astrônomos afirmam ter registrado um aumento das lâminas, ou asas, saindo de uma enorme tempestade na superfície de Júpiter, conhecida como a grande mancha vermelha. A tempestade, que transcorre por centenas de anos no interior da atmosfera de Júpiter, parece estar se desfazendo, afirmam astrônomos, observando os grandes flocos saindo do perímetro do local. Ampliar a fonte do texto com a lupa. Astrônomos também notaram um aumento na frequência e no tamanho, além de diversos avistamentos de plumas se estendendo a 10 mil quilômetros, conforme a dele meio. No entanto, não se sabe o que está causando o fenômeno. Entretanto, Glenn Orton, cientista da NASA, afirma que alguns especialistas acreditam que o fenômeno esteja sendo provocado por uma colisão entre o local e um vórtice em direção ao sul. Impressionante, que vórtice seria esse? Alguns observadores insinuam que essas lâminas surgiram com a chegada de vórtice a partir do sul da grande muralha vermelha, deslocando-se para o oeste e entrando em uma área escura ao redor caracterizada por nuvens profundas, denominadas de pequena mancha vermelha, afirmou Orton. Embora a razão exata para a ocorrência da incomum descamação seja desconhecida, alguns especialistas acreditam que as plumas sejam um efeito colateral do lento e constante declínio da tempestade que pode desaparecer completamente ao longo dos próximos 20 anos. Uma tempestade tão poderosa, se desmanchar assim, tão rápido. Isso é devido ao fato de que a tempestade já teria encolhido aproximadamente 17 graus desde 1800, quando a grande mancha vermelha correspondia a 56 mil quilômetros, muito mais do que a Terra, a Terra com um diâmetro de 12 mil quilômetros, caberia 3 terras e meia aqui, ali né, 3 terras e meia. Ou seja, 4 vezes o diâmetro da Terra, segundo Orton, ressaltando que no momento o local tem aproximadamente 1,3 o tamanho da Terra, então diminuiu bem. O fenômeno deve ser examinado em breve através da sonda junho da NASA, que terá com o objetivo observar a grande mancha vermelha por meio de sensores de gravidade e determinar até que ponto do planeta tempestade se estende. Vale ressaltar que a grande mancha vermelha está localizada entre duas correntes de jato que sopram em direções opostas e giram continuamente a tempestade. Além disso, Orton acredita que mesmo as tempestades mais violentas presentes em nosso sistema solar venham a ficar sem combustível. Então, ou seja, de acordo com o Orton, está sem combustível, mas não passa dessa anomalia. Vamos ver isso aqui. A sonda espacial da NASA fotografou características atmosféricas dramáticas no hemisfério norte de Júpiter, informa a NASA no seu site. Então, Sputnik pegou uma matéria do site da própria NASA. A foto é de 12 de fevereiro e foi tirada enquanto a sonda realizava o seu 18º voo ao redor do gigante gasoso. A NASA publicou a foto mais tarde. Desta vez, a captura da atmosfera de Júpiter mostra a característica circular dentro de uma região de corrente em fluxo de jato, chamado jet N6, rodeada por nuvens turbulentas. Às condições atmosféricas dramáticas. As missões da sonda são muito variadas, mas seu objetivo principal é saber mais sobre a atmosfera, o núcleo, os campos magnéticos e gravitacionais de Júpiter. Até agora, Juno, tem tirado fotos dos polos de Júpiter registrando fenômenos estranhos, tais como a formação de nuvens e auroras polares no planeta gasoso. É, vocês estão vendo? Bom, agora, ventos ocultos podem estar alterando o campo magnético de Júpiter. Até fiz um vídeo a respeito disso. Ventos ocultos. Ventos ocultos. Os senhores estão entendendo a lógica da colocação ventos ocultos. Eles nem sabem o que está acontecendo. Ventos ocultos. Vejam só isso. Então, está sendo usado qualquer tipo de termo, mas nem eles sabem o que está acontecendo. Nem os cientistas danados estão sabendo o que está acontecendo com Júpiter. Nem os cientistas japoneses estão sabendo o que está acontecendo com Vênus. Nos últimos anos, os físicos provaram que o campo magnético de Júpiter mudou desde a década de 1970. Bem curioso. Então, sempre de olhos no céu, de olhos na terra, de olhos em tudo ao nosso redor. Então, as coisas estão assim, meus amados. As coisas estão funcionando dessa maneira. Eu quero aproveitar e mostrar uma coisa rapidamente. Isso daqui é Vênus. Já mostrei isso. Essa foto. Mas, para quem é inscrito, inscrito recente, ainda não teve a chance de ver. A imagem não está boa. Porque, realmente, a lente que eu estava usando era imprópria e também estava de dia. Não era uma lente de zoom. Eu filmei Vênus com uma lente de 20 milímetros. Ou seja, com a lente para a Lua. Então, por isso que ficou totalmente distorcido a foto. Mas, esse é o planeta Vênus. Por incrível que pareça. Vou fazer um vídeo somente de Vênus. Bom, Vênus era para ser essa esfera alaranjada. E não com essa mancha azul bem acima. Então, por isso que foi de extrema importância a compra do telescópio. Porque, assim, podemos tirar nossas conclusões. Amados, quando eu vi Vênus pelo telescópio, eu fiquei apavorado. Eu não dormi. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Com essa imagem na cabeça. Eu não dormi. Isso é quase o tamanho de Vênus. É como se tivesse dois Vênus. Dois planetas. Um grudado no outro. Em laranja. Alaranjado, o planeta Vênus. E mais acima, essa mancha azul. E outra. Eu percebi que Vênus estava a uma temperatura muito alta. Parecia um maçarico. Um maçarico. Parecia que estava realmente atingindo 3, 4 mil graus. Uma coisa de louco. Coisa de louco. Toma uma olhada gravitacionais, magnéticas. E também a temperatura muito elevada. Por isso que os senhores estão vendo Vênus brilhando demais. É por causa disso. Por causa disso. Quando eu faço a visualização de Júpiter. Sabe por que eu não gravei Júpiter no telescópio ainda? Eu gravei Saturno. Gravei a Lua. Mas eu não gravei Júpiter. Pelo seguinte motivo. Porque Júpiter está muito claro. Não dá nem para ver os detalhes do planeta. Sinceramente está muito claro. Não está legal ainda para fazer a gravação de Júpiter nesse telescópio. Esse telescópio é refletor. Então já tem muita luz. E realmente o planeta Júpiter está difícil de pegar com mais riqueza em detalhes. Então por isso que eu não gravei ainda. Eu estou bolando um meio, um método de quebrar essa luminosidade. E poder fazer uma gravação legal. Então esse daí é o planeta Vênus. Por incrível que pareça. Eu não fiz montagem nenhuma. Eu não fiz nenhum tipo de renderização. Mas então. Assim que Vênus sair mais de madrugada. Eu peguei, eu tirei essa foto. Já estava de manhã. Era 6h20 da manhã. Mas assim que... Eu estiver de madrugada. Que ele sair por volta das... Na minha região. Por volta das 4h e 4h30 da manhã. Aí sim eu vou... Fazer a gravação de Vênus. Com a lente de 4mm. Mais a BELO 3X. Para poder puxar bastante zoom. E aí fazer uma... Uma gravação bacana do planeta Vênus. Aí sim. Aí sim vai ser espetacular. Essa imagem que mostram. De Vênus bonitinho e tal. Nada a ver. Não é assim. Nada a ver. Vênus está pegando fogo. Vênus está deformado. Nosso canal é astronomia. E tem um comprometimento com a verdade. Então é isso daí. De acordo com... A própria NASA. Estão usando termos absurdos. Ventos ocultos. O que significa a palavra oculto? Ocultar. Seria ventos desconhecidos? Seria melhor né. Ventos desconhecidos podem estar alterando. Agora ocultos. O certo seria ventos desconhecidos né. O termo seria esse. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.